Mais um jogo do Maracanã, Flamengo e Racing, esse jogo vai dar o que falar. O último jogo do Flamengo foi bom, foi 4x1, então vamos ver isso aqui, hein. Jogo difícil do Maracanã, mais um jogo do Flamengo aqui no canal. Vou trazer pra vocês, react, Flamengo e Racing, o último jogo deles, se não me engano, ficou empatado 1x1. E hoje, Maracanã lotadíssimo, o Flamengo veio aí de uma vitória pelo Campeonato Brasileiro, né, na segunda-feira jogou contra o Vasco, só que foi no Maracanã, mas não era o mandante do jogo, tá. Ganhou de 4x1, foi um jogaço, tem vídeo no canal, link na descrição. E eu também fiz o react do Vascaíno fanático, tá, muito engraçado. Vou deixar também o link na descrição. O jogo do Corinthians ontem trouxe a reação do Neto, o do Palmeiras trouxe o meu react. E o do São Paulo também, vídeo no canal, link na descrição, 5x0 no Morumbi Malapá. Uma coisa maravilhosa que aconteceu lá. Ó, só espero que a CBF não tenha visto o jogo do São Paulo, porque, ó, pelo amor de Deus, o Dorival tem que ficar. Então é isso. Bora pro jogo, eu acho que dá a vitória do Flamengo, não acho que vai ser goleada, mas eu acho que um 2x0 até que vai. Flamengo, eu assisti o jogo do Flamengo e Flufo muito bem, Flamengo e Vasco muito bem. Então, talvez, acho que, né, consegue ganhar do Racing em casa, no Maracanã. Então, bora. Em minhas redes sociais, gip.ele. E é gol, golaço. 1x0 no Maracanã. Um jogo difícil, um jogo pegado. Teve um, acho que foi, é, teve um lance muito perigoso pro Flamengo, que o goleiro pegou. Falei, meu, Flamengo vai acabar marcando, acho que é questão de tempo. 1x0 antes do final do primeiro tempo. Legal o resultado, né? Eu acho que, assim, o Flamengo preço a vencer e vencer logo ali no primeiro tempo é importante. Desdobrou todinho ali e conseguiu marcar. Olha lá, e teve participação mais uma vez do Gerson, tá? Querendo ou não, depois que ele chegou com o São Paulo ali, o menino, o Gerson tá voltando aos pouquinhos, hein? Aos pouquinhos ele tá aparecendo aí, fez gols já. Ah, então eu acho que depois o São Paulo ali deu uma acordada, sim, tá? 1x0, ó. Vamos continuar acompanhando. E o Maracanã como? Pegando fogo, filho. Bom, final do primeiro tempo, o Flamengo continua com 1x0. E outra coisa que deve surpreender, novamente, é que não teve escanteio pro Flamengo nesse jogo. O jogo do Vasco, contra o Vasco, não teve nenhum escanteio pro Flamengo o jogo inteiro, os 90 minutos. E por enquanto aqui, o primeiro tempo também não teve. Vamos ver se vai terminar esse segundo tempo sem escanteio também. Vambora pro segundo tempo e... O jogo tá pegado, o jogo tá pegado, tá dificilzinho, mas eu acho que mais um sai. Bora. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Houve um equívoco, pelo amor de Deus. Mano... Olha lá, voltou ao normal, voltou ao normal o segundo tempo. E ó, o Racing já meteu um gol, 1x1. Tá maluco. Deu um bugzão, não é normal. Assim, não é normal, mas é só eu não toque, acontece alguma coisa, né? Dessa vez a TV bifou e gol. Gol do Racing, 1x1. E meu, resultado ruim, né? Então vamos ver como vai ser essa postura dos dois no segundo tempo. E por enquanto o Racing parece que depois desse gol aí, não sei, né? Mas por enquanto tá com a bola. Vamos ver. Ui! Não acredito! Flamengo não fazia gol no segundo tempo, né? Nessa Libertadores. Não marcava gol. Sempre marcava no primeiro e tal. Assim... Fez por merecer, né? Jogo brigado, jogo difícil, como eu falei pra vocês no começo. Que é isso? Eu pensei que não fosse, tá? Flamengo, filho, faz mesmo. Não, não, mas eu pensei que não fosse... Quartar não. Quartar não, virar. Virar, eu digo assim, aumentar o placar, né? Começou ganhando, tomando bate. A bola caiu no pé dele sem querer, ó. Porque a gente não pensou. Olha lá, quer ver? Ele foi passar. Ó. O outro foi pegar, bateu no pé dele e disse o outro. Não, e o Flamengo precisava de uma vitória, né? O Flamengo precisava de uma vitória, né? Não, e ó, recapitulando o primeiro tempo, que eu comentei que não tinha... Que o Flamengo não tinha feito nenhum escanteio. Fez um escanteio no primeiro tempo. É que aqui não... Nas estatísticas não tinha calculado ainda. Mas fez um só. Mas mesmo assim, pouco, muito pouco. Tanto que, ó, teve dois na partida. Dois escanteios para o Flamengo. Um para o Racing. O Flamengo teve maior poste de bola aí. Mas, pô, é pouquíssimos escanteios, né? Chutes. Seis do Flamengo e quatro do Racing. Vitória importantíssima. O Flamengo precisava vencer. Não está tão bem na Libertadores. Diz assim... Não, está ruim, horrível. Mas não está bem. Na verdade, na temporada. Mas o Flamengo está melhorando. Desde o jogo ali contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, eu comentei com vocês. O Flamengo meio que virou a chavinha. Então, coisas que não estava fazendo, agora está conseguindo fazer. Vitória importantíssima. Ó, Flamengo ganhando. São Paulo ganhou. Palmeiras ganhou. Corinthians perdeu. Está eliminado. Está fora. Só que o Palmeiras e o Flamengo pelo Libertadores, né? O Corinthians também fora da Libertadores. E o São Paulo pela Sul-Americana. Ayrton Lucas saindo logo no finalzinho do jogo. 88 minutos do segundo tempo. Acabar em 90. E fora os acréscimos, o Ayrton está jogando muito pelo Flamengo. Não só na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro. Está decidindo o Copa do Brasil. O moleque é brabo. Está jogando muito. E o que eu acho que destaca muito nele é a velocidade. Eu acho que o jogador é extremamente rápido. Então, isso ajuda muito. Ele é muito esperto. Ele é ligeiro. Ele corre para pegar a bola e do nada marcando gol. Como foi contra o Vasco, né? Flamengo 4, Vasco 1. Resultado importantíssimo. Ó, estou aqui de olho. Racing tinha 10 pontos. Flamengo ganhando, fica com 8. Fica em segundo lugar. Ontem teve Alcas e Nublense. O jogo ficou 0 a 0. O Alcas perdeu um pênalti em casa. Ficou com um jogador a menos. Mesmo ali pressionando e tal. Não conseguiram a vitória. Dava para fazer, mas não conseguiram. Então, ainda depende muito, né? Mas assim, o Flamengo está classificado, né? Essa vitória aí deu um aval muito grande. O Flamengo 2 a 1. No Racing é difícil. Os caras são chatinhos. Jogaram muito bem no segundo tempo. Claro que eu achei o Flamengo melhor no primeiro. Criou mais. Mas, segundo tempo, o Racing pressionou bastante. Saiu o gol do Flamengo. O Racing tentou, não sentiu, mas tentou correr o máximo possível atrás do empate. Não é fora de casa, no Maracanã. Não é fácil jogar no Maracanã e não conseguir empatar. Vamos continuar acompanhando essa Libertadores. Tudo pode acontecer. Tá? Vamos embora. Hoje já teve no canal o jogo do São Paulo. Ontem o do Palmeiras e o do Corinthians. E essa semana vai ter Brasileirão. São Paulo e Palmeiras. Choque Rei. No domingo, tá? Vai Terriete. E vamos continuar acompanhando, tá? Jogos do Flamengo e os que vocês quiserem. Deixa aqui a tua opinião que você achou. O que você acha desses Libertadores, tá? O que você achou desse jogo? Dava pra ser mais ou não, tá bom? Então, é isso. Tô joelhinho em todos os comentários e vamos lá.